É o seguinte, se você tá com poucos seguidores no seu Instagram, mesmo assim você tá querendo ganhar dinheiro com eles e você tá achando que é impossível porque você tem poucos seguidores, vê esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como é que você vai poder fazer vendas pra eles, mesmo tendo pouquíssimos seguidores no seu Instagram. Então, bora lá! Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, Jás Matias aqui. Se você não me conhece, eu sou um empreendedor digital e faço vendas como afiliado profissional sem sair daqui do conforto na minha casa, beleza? Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho mais sobre o Instagram e assim, as técnicas que eu vou falar pra você aqui é pra ajudar a crescer o seu Instagram? Sim, vai ajudar muito o seu Instagram a crescer. Mas o principal objetivo aqui é converter quem te segue, os poucos seguidores que estão aí no seu perfil a você fazer vendas pra eles, a você persuadir eles a ponto de eles comprar de você. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deita o dedo aí no like. Deita o dedo aí no like? Senta o dedo aí no like, compartilha e comenta aí embaixo. E é claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E é claro, antes de acabar esse vídeo, tenho que te lembrar que eu tenho um mini curso gratuito pra você aqui de curso de marketing digital. Então, claro, entra aqui e se você não conhece mercado, você vai gostar muito, muito do meu curso. E também tem o Fórmula Negócio Online que eu sempre indico pra vocês, que é o treinamento que eu fiz e que faz eu fazer vendas sem sair da minha casa. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa ter é uma bio bem profissional. A bio do seu Instagram. Se você não usa a sua bio inteira, não nem falando só do link, tá? Eu tô falando da bio inteira, da sua foto até a parte de baixo onde tem um link, antes dos destaques. Cara, você tá pra trás. Você precisa deixar essa bio o mais profissional possível. Eu vou até dar um passinho aqui pro lado e ó, eu vou subir aqui agora essa imagem. Você tá vendo aí que essa imagem, ela tá mostrando um print da minha bio, minha bio profissional. Se você me segue no Instagram, você sabe que esse print é da minha bio profissional, Jairos Matias Pro. Bom, você tá vendo aí que além da minha foto, eu coloquei Jairos Matias, beleza? É o nome que eu quero ser reconhecido. Então, você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa, do seu projeto aqui no marketing digital. Ok, tranquilo. Embaixo, você vai ver que a primeira chamada minha, além dos símbolos, né? Que eu tenho aqueles bichinhos, né? Aquelas fotinhas. Tem também uma chamada pra ação. Ou seja, a pessoa precisa saber quem é o Jairos Matias. Quem que é ele? O que que ele faz? O que que ele... Qual é o objetivo dele aqui no Instagram? Então, eu coloquei... Assim, a pessoa vai pensar, pô, beleza, ele ajuda, a função dele aqui é essa? Então, ponto. Acredito que você tem que fazer o mesmo, tá? Então, já coloca de cara o que você faz no Instagram. Qual é a sua função ali? Depois, embaixo, você pode pôr uma, duas ou três hashtags relacionadas ao seu trabalho. No meu caso, é um perfil de parque digital. Se o seu perfil fosse de emagrecimento, de emagrecimento. Se o seu perfil fosse de crochê, de crochê. Procure tags relacionadas ao seu projeto. Um pouquinho mais embaixo, eu também coloquei a questão que eu tenho o YouTube. Ou seja, eu tenho um canal no YouTube. Se a pessoa gosta de canais no YouTube, ela vai clicar lá embaixo também no link. Ela também vai ver que eu sou um investidor, ou seja, eu sou um empreendedor digital. Sou um investidor. Trabalho no meu negócio. Invisto no meu negócio. Ou seja, desde o meu tempo até o meu dinheiro. E sonhador é porque eu sou um cara sonhador. Eu tenho sonhos, né? Então, eu tô ali pra realizá-los, né? Eu tô aqui pra poder trabalhar e realizar todos os meus sonhos. E acredito que quem é sonhador, que esteja vendo o meu perfil naquele momento, também vai se identificar comigo. Já, mas tem que copiar o seu perfil? Não. Não é pra fazer exatamente, escrever exatamente o que eu tô falando. Esse é o meu perfil. Mas você pode usar como base, sim. E colocar o que você quiser do seu nicho e do seu perfil. Beleza? Antes de acabar os caracteres do seu perfil da Bill, você vai colocar uma chamada pra ação pro link que tá aí embaixo. Seja um link de afiliado, seja um link do seu blog, seja um link de um linktree, por exemplo, que vai fazer vários links. No caso aí, eu coloquei o treinamento que tem mais de 100k. É o seu treinamento, Jarbas? Não, é o treinamento que eu fiz. É o meu negócio online que eu indico. Então, eu coloquei, sim, não tô mentindo. Tá tudo certo, ok? Coloquei umas setinhas pra baixo. E embaixo, eu coloquei o jarbasmatias.com barra clique aqui. Jarbas, por que que tá jarbasmatias.com? Porque eu tenho um blog, eu tenho um site, um domínio próprio. Então, jarbasmatias.com é meu. E dentro, por você ter um site, você consegue criar uma página aonde você pode colocar vários botões e nele a pessoa ir pra vários botões. Então, eu criei o jarbasmatias.com barra, clique aqui. E aí, quando você clicar aí, você pode clicar. Depois que eu acabar esse vídeo, você pode ir no meu Instagram e clicar. Você vai ser redirecionado pra muitos outros botões. Se ficar no YouTube, meu blog, o treinamento, minhas iscas digitais, tudo mais, entendeu? Então, eu recomendo que você tenha um blog. Se você tiver um domínio, você consegue fazer isso. Se você não tem, você pode ir no linktree.com. Linktree. Lá você também vai criar uma página parecida com a minha, tá? Do jeito deles. É gratuito. Você coloca os seus botões e pode também mandar os seus seguidores pra esse tipo de link. Ou seja, você pode já fazer as primeiras vendas ali com o seu link de afiliado direto. Ou então, você pode criar, como eu disse, um linktree com o seu domínio próprio. E aí, fazer uma página cheia de botões, onde vem vários links de afiliado lá. Uma outra coisa é que o seu perfil do Instagram precisa ser comercial. Por quê? Primeiramente, você não tá aqui pra brincadeira. Você tá aqui como um profissional na área do marketing digital. Então, não tem noção, não tem motivo de você ter um Instagram num perfil social, sendo que você tá pra trabalhar. Então, você coloca o comercial. E outra coisa também, o Instagram reconhece que se o Instagram é comercial, que você tem links nele, que você chama pessoas pra comprar alguma coisa, pode ser que ele não goste disso e fique te falando pra você mudar pro comercial. E isso pode te dar um pouquinho menos de alcance. O Instagram pode não gostar de você e aí você acaba perdendo seguidores por causa de um simples detalhe. Então, nesse detalhe, é muito importante que você coloque link comercial. Link comercial. Coloque perfil comercial e depois, se assim, vai aparecer uma opção de contato. Ou seja, você pode deixar o seu e-mail lá pras pessoas terem acesso a você. A sua conta vai ser olhada pelo Instagram como comercial. E isso ajuda demais a crescer também. O Instagram hoje, ele não deixa você mandar link de afiliado pro direct. Ele dá como spam. Ponto. Já, mas como é que eu vou mandar meu link de afiliado? Se a pessoa se interessar e te chamar no direct do Instagram, você vai ter que pegar o WhatsApp dela e mandar no WhatsApp dela o seu link de afiliado, tá? Porém, no Instagram existe dois métodos, que é o arrasta pra cima nos stories, que você só precisa, só consegue fazer isso a partir de 10k. Ou seja, você precisa ter pelo menos 10 mil seguidores pra poder fazer o arrasta pra cima e colocar seu link de afiliado ali. Ou então, nesse link da Bill. É por isso que eu falei do Linktree. Porque se você colocar só o seu link de afiliado, você vai ficar muito limitado a simplesmente aquele produto. Por mais que você quiser só o seu produto que você venda, só aquele. Você tem os projetos no Market Digital, você sabe, você me conhece. Eu indico que você tenha várias redes sociais, várias iscas pra poder a pessoa estar te seguindo, te achando. Então, nada mais é do que você colocar vários links ali, vários botões. Então, crie um Linktree, como eu já falei antes, que é fundamental também no seu Instagram pra você começar a fazer vendas com as pessoas que te seguem, seja um ou mil. É você ter conteúdo do seu nicho. Pessoas que te seguem estão ali por causa do seu conteúdo, do seu nicho. Depois é do seu rosto, de você, se você aparece ou não. Elas estão querendo saber exatamente dicas, ajuda, produtos, indicações. Elas querem saber se estiver live, se tiver alguma coisa que pode ajudar ela de alguma forma, ou alguém que ela conhece. Então, é fundamental que você dê conteúdo pra os seus seguidores. Não falte de dar conteúdo. O Instagram, ao contrário daquilo do YouTube, passou 24 horas, dificilmente ele vai divulgar o seu post ou o seu stories. Então, eu recomendo que todo dia você esteja presente no seu Instagram fazendo post, ou seja, o seu feed e stories. Principalmente stories, tá? Fique presente, que isso ajuda demais a crescer o seu Instagram. E as pessoas também vão comprar, porque a sua chamada vai ser pra clicar no link da Bill, por ali, ou pelo direct do seu Instagram, como eu falei, com aquele truquinho de mandar pro WhatsApp. Apesar da gente estar querendo vender aqui no Instagram, não pode você fazer chamada sempre pra vender. Como eu falei, conteúdo, conteúdo, venda. Conteúdo, conteúdo, venda. Se você colocar isso na sua cabeça, que as pessoas precisam receber conteúdo, indicações, tranquilo, assim, uma dica é grátis pra ela. Por exemplo, uma vitamina pra emagrecer, barata, banana com banana, sei lá, abacate, não sei o que. Faz um, dá uma dica pra ela gratuita, depois outra dica gratuita, e depois fala assim, olha, tem uma dieta aqui que eu ajudaria demais junto com essa vitamina. Então, assim, não fique aquele chatão, aquele vendedor. Se as pessoas começarem a olhar pra você, pro seu perfil, achando que você, e bater na cabeça dela, eixi, lá vem o vendedor, você tá ferrado. Porque as pessoas não vão comprar de você, por mais que elas queiram o seu produto, e esteja interessada no seu nicho. Então, seja um amigo, um indicador de serviços, não um vendedor. Tanto a questão de conteúdo, nunca assuma do seu Instagram. Não adianta nada você postar hoje e ficar um ano sem aparecer, um mês sem aparecer. Precisa postar todos os dias. Eu faço isso de segunda a sexta, pelo menos duas vezes por dia, eu posto no meu feed, e apareço nos stories, respondendo enquetes, perguntas, e tudo mais. É regra? É. Quanto mais, melhor. Por quê? Porque o Instagram precisa reconhecer que você é ativo. E assim ele vai tirando quem não é e vai deixando quem é. Ou seja, você tá aqui, você vai crescer junto com o Instagram, porque ele vai te divulgar. E as pessoas também vão lembrar que quando acordar de manhã vai ter um post seu, antes de dormir vai ter um post, antes de nos stories vai aparecer você, ela mesmo no automático vai saber que você tá ali, presente junto com ela. Então assim, é fundamental você fazer vendas no Instagram. Sim, o Instagram é uma ótima renda pra você, só que você precisa ter seguidores. Eu sempre falo pra você aqui, quanto mais, melhor. A gente tem uma taxa de cliques aqui nos links e uma taxa dos cliques de venda que é alta, tá? A nossa média aqui como afiliado é a cada 100 cliques uma venda, ou seja, você precisa atrair pessoas. Porém, pra ter esses 100 cliques você precisa de pelo menos 500 pessoas vendendo o seu anúncio, o seu produto, a sua chamada, a sua CTA. Se você não tem isso, dificilmente vai fazer vendas. Não reclame que você não tá fazendo vendas aqui no Instagram, aqui no Instagram é fogo, né? no Instagram, porque, tipo assim, ah, eu tô fazendo, não tô conseguindo venda. O que você tá fazendo? Quantas pessoas você tem? Tipo assim, quantas pessoas você tá chamando pra clicar? Ah, já, você falou pra mim que pode fazer com qualquer quantidade de seguidores. Consegue sim, com 100, 200, só que a sua chamada tem que ser boa. Entenda isso, quanto menos pessoas, você tem que ser muito, muito bom no que você tá fazendo, tá bom? Então foi esse, foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. Com certeza, se você seguir esse padrão do que eu tô falando pra você aqui, sempre com o CTA, que é a chamada pra ação, não importa quantos seguidores você tiver, você vai fazer vendas, sim, talvez todos os dias, não, porque como você disse, você tem poucas pessoas, mas pelo menos uma aí, a cada duas semanas, uma por mês, dependendo de quantos seguidores você tem, você consegue sim, beleza? Se você não é inscrito no canal até agora, se inscreva, curta, compartilha esse vídeo, e é claro, entra no meu mini curso gratuito de marketing digital, que tá aqui embaixo, junto com o meu blog, tem o meu treinamento Fórmula Negócio Online que eu indico pra vocês, e também tem outros links aqui embaixo, como em outras redes sociais, que eu uso, e tudo mais que você pode estar entrando em contato comigo, e gostando de mim ou não, você tá junto comigo, beleza? Então valeu, tamo junto, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho